E aí galera, beleza? Eu sou o Vini, bem-vindos ao canal Põe do Dragão, e no vídeo de hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês 5 dicas pra vocês utilizarem melhor o modo de treino em qualquer jogo. Pra esse tutorial eu vou utilizar o Street Fighter V, mas os conceitos que eu vou explicar aqui pra vocês podem ser aplicados pra qualquer jogo de luta, e inclusive eu vou demonstrar esses conceitos em alguns outros jogos. E a primeira coisa que a gente vai praticar é Hit Confirm. Pra quem não sabe, Hit Confirm é um conceito muito simples, mas ao mesmo tempo muito importante pra qualquer jogo de luta. E a primeira coisa que a gente precisa fazer pra praticar Hit Confirm é configurar o Dummy pra bloquear ou tomar o Hit aleatoriamente. Então a gente vai entrar aqui no modo treino, a gente vem aqui na configuração de boneco, normalmente ele vai tá aqui em sem defesa ou defesa após o primeiro ataque, e a gente vai colocar aqui a última opção que é pra ele defender ou tomar o Hit aleatoriamente. Então um exemplo muito simples aqui que eu tenho pra ilustrar esse conceito, eu vou pular no Ken com uma voadora, se ele defender eu vou agarrar, e se ele tomar o Hit eu vou continuar meu combo. Então vamos lá. Tomou o Hit, por isso que eu continuo meu combo. Opa. Tomou o Hit, eu continuo meu combo. E defendeu, eu agarrei. Então essa é uma maneira de fazer o Hit Confirm, de praticar o Hit Confirm. Porque imagina que você tá lá numa partida, você pula no oponente, você tem a chance de dar um dano alto nele, e aí você não tá preparado, você não percebeu que o Hit pegou, e aí você faz qualquer coisa que não vai dar tanto dano assim. Então é importante que a gente pratique esse tipo de coisa. E por outro lado, também não adianta eu pular no oponente e ele defender, e aí eu ir lá e fazer a minha sequência, porque provavelmente eu vou ser punido no final disso. Então é bom eu sempre tá preparado pra reagir de acordo com o que o oponente faz. Se ele permitiu que eu pule nele, é importante que eu explore isso da melhor forma. Ele defendeu, então eu vou tentar ele abrir ele com uma frame trap, ou com um agarrão, ou ele tomou o Hit, daí sim eu vou fazer meu combo. Então é muito importante praticar esse tipo de coisa. E não é só nesse tipo de situação que a gente pode praticar Hit confirm, a gente pode praticar Hit confirm de golpe fraco, a gente pode praticar Hit confirm de golpe médio, então é importante que você saiba utilizar esse tipo de opção no modo treino. Um outro exemplo, pra praticar golpes médios, eu vou fazer uma sequência padrão, se eu ver que o oponente defendeu, eu vou terminar no Hadouken, que é um golpe relativamente seguro pra terminar uma string. E se eu ver que o oponente tomou o Hit, aí eu vou terminar com um Tatsumaki forte. Então pra ilustrar seria mais ou menos assim. Como ele defendeu o primeiro Hit, eu terminei a sequência em Hadouken, porque senão eu estaria confirmando um único Hit e isso é muito difícil. Por enquanto a gente não vai praticar esse tipo de coisa. Novamente defendeu o primeiro Hit. É assim que eu vejo que o primeiro Hit conectou, eu termino em Tatsumaki, isso causa um dano maior e me deixa numa posição mais vantajosa. É importante vocês terem em mente que esse tipo de exercício vai ser difícil no começo, principalmente se vocês não estão acostumados a fazer esse tipo de exercício. Mas conforme vocês forem praticando, vai ficar cada vez mais fácil e com o tempo vocês vão ser capaz de praticar isso numa partida de verdade, que é o objetivo de praticar esse tipo de coisa. A segunda dica que eu tenho pra dar pra vocês é sobre a importância de praticar setups no modo treino. Setups são geralmente armadilhas em que a gente vai tentar colocar o nosso oponente pra que ele se encontre numa situação difícil e que ele tenha que adivinhar pra se livrar dessa situação, ou seja, é uma situação vantajosa pra gente. Então, por exemplo, vamos praticar aqui um setup do Ryu bem simples. Eu vou mostrar pra vocês o mesmo tipo de ativação de V-Trigger que vai me permitir várias coisas diferentes. Então, por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó. Ativei o V-Trigger, fiz um jab, vocês podem ver que eu permaneci na frente. Agora a gente vai fazer a mesma coisa e eu vou utilizar um outro golpe e o Ryu vai cair atrás. Ó, utilizei o dash e agora eu tô nas costas do oponente. E ainda tem uma terceira opção que eu posso fazer que é essa aqui. Como vocês puderam ver, o overhead combo, então mesmo que o Ken estivesse defendendo a baixada, eu poderia continuar de alguma forma. Então, vocês podem ver que depois desse setup, de fazer esse combo e ativar o V-Trigger no canto, eu posso ou ficar na frente do oponente, ou eu posso cair nas costas do oponente, ou eu posso fazer alguma coisa que possa pegar ele tentando defender a baixada. E nas três situações, é extremamente difícil do quem adivinhar o que eu vou fazer, então eu tenho uma vantagem e ele precisa conhecer as minhas opções pra que ele consiga escapar de forma segura. Então é por isso que é muito importante praticar esse tipo de coisa. É claro que cada personagem vai ter tipos de setups e opções diferentes, mas é importante que você saiba as opções do seu personagem e que você pratique isso no modo treino, pra caso você consiga uma oportunidade de utilizá-los em uma partida de verdade, você esteja preparado. A terceira dica que eu tenho pra dar pra vocês é sobre praticar punições. Isso aqui realmente é muito importante que todo mundo pratique, principalmente se você tem dificuldade contra algum golpe específico que você sabe que é punível ou algo do tipo. Mas eu vou dar um exemplo bem básico aqui pra vocês e que eu vejo muito, principalmente nas ligas mais baixas, que o pessoal tem dificuldade de punir de uma forma otimizada. Então, por exemplo, vamos aqui punir um caso clássico de farofa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no modo treino e programar ações ao levantar. Então, pra que isso aqui funcione você pode farofar como se fosse de verdade uma farofa. Pode ver que dá certo, o golpe vai sair. E depois a gente vai vir aqui em definir ações ao levantar e a gente vai ligar. Ou seja, toda vez que eu derrubar o Ken ele vai subir na farofa. E galera, isso aqui é muito importante porque vocês não tem ideia do tanto de vezes que o inimigo dá oportunidade pras pessoas em partidas online ou mesmo offline e os jogadores não capitalizam nisso. Então, por exemplo, eu vou derrubar aqui o Ken e vamos supor que eu sei que ele vai subir na farofa. Ele fez a farofa. Vamos supor que eu vou lá e simplesmente faço um agarrão pra punir ele. Isso tá totalmente errado. Então, vamos supor que eu queira praticar um Punish de uma barra. Eu vou derrubar aqui o Ken. Vou defender. E vou praticar. Um Punish de uma barra que dá um dano absurdo. Muito melhor do que eu ir lá simplesmente derrubar ele e fazer um outro agarrão que não dá dano nenhum. Ou eu vou lá e faço uma rasteira que também não dá muito dano. Então, é importante que eu esteja preparado com as minhas opções de Punish. E, claro, eu tô dando exemplo aqui com um caso bem óbvio que é o de Shoryuken no Wake Up. Que é uma coisa que você vai enfrentar com muita frequência. Mas dá pra fazer isso aqui com qualquer outro tipo de golpe que você sabe que dê pra punir e você tem dificuldade. Então, por exemplo, às vezes um personagem tem um golpe que ele abusa e que é menos 4. E você tem como punir isso, mas normalmente na partida você erra. Você vai vir aqui até o Training Mode, vai configurar o oponente pra fazer esse golpe e você vai praticar essas punições. Isso é extremamente importante. E especificamente sobre esse tema de punições, eu gostaria de destacar com vocês uma ferramenta bem legal que tem no Tekken 7. Que é justamente um treino pra punições que o jogo já dá pra gente. Então, eu venho aqui em Treino de Punição. Eu posso escolher no modo entre Iniciante e Avançado. E o CPU vai executar uma ação e o jogo mesmo já vai me dizer como que eu posso fazer a punição. Então, vamos fazer um teste. E conforme eu vou acertando, ele vai progredindo. O CPU vai fazer coisas diferentes e eu vou punir isso de acordo. Opa, aqui eu tenho que estar agachado. Não foi rápido o suficiente. Não foi rápido o suficiente. Não foi rápido o suficiente. E agora puniu. É claro que não é todo jogo que vai ter esse tipo de treino, mas essa aqui é uma opção bem legal. Então, se você tá pensando em jogar Tekken e tá tendo dificuldade com as punições, abre o jogo e pratica esse tipo de exercício que vai ser muito benéfico pra que você melhore. A quarta dica que eu tenho pra dar pra vocês é sobre como praticar Oki. Oki Zeme, que é basicamente o tipo de vantagem que eu tenho após derrubar um oponente. Então, vamos aqui em primeiro lugar desabilitar aquele Shoryuken Noya que a gente tinha habilitado pro Ken. E agora a gente vai trocar pra um golpe de 3 frames. Então, eu vou gravar aqui o Ken levantando no Tatsu dele, que é o golpe de 3 frames. Opa, não deu o reversal. É importante que apareça reversal ali na gravação. Agora sim. Agora, toda vez que eu derrubar o Ken, ele vai levantar com um golpe de 3 frames. Olha lá. E por que isso é importante? Porque eu preciso saber depois de quais combos, depois de quais sequências minhas, eu vou ter vantagem pra pressionar o Ken. E isso que é oki Zeme, é como eu vou pressionar o meu oponente enquanto ele se levanta. Então, por exemplo, eu preciso saber com quais dos meus golpes eu vou conseguir cortar uma tentativa de pulo, ou uma tentativa de botão no wake up, ou uma tentativa de agarrão, ou uma tentativa de backdash. E é extremamente importante que a gente pratique isso no modo treino. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Então, vamos supor que eu acertei um combo aqui no Ken. Se o Ken tentar levantar no 3 frames, e eu fizer essa sequência aqui, eu dou dois dashes, eu sei que eu tô positivo, e o meu golpe médio vai cortar os 3 frames dele. E por que que é importante saber como que eu fico numa vantagem boa pra eu pressionar? Porque, por exemplo, eu vou fazer a mesma sequência, só que eu vou só dar um dash. Quando eu dou um dash só, o meu personagem tá muito adiantado em relação ao wake up do Ken. Então, se eu fizer um golpe muito cedo, eu vou acabar tomando o wake up dele, porque eu meio que usei mal o tempo de fazer os meus botões. Mas se eu faço duas vezes o dash, eu fico numa vantagem justa pra que o Ken, se ele tentar levantar com algum botão, eu tenha o tempo suficiente de conseguir uma frame trap e o counter hit. E é importante que a gente teste esse tipo de coisa, porque, por exemplo, dependendo do golpe que eu utilize pra encerrar o meu combo, isso vai alterar diretamente o tipo de vantagem que eu vou ter. Então, por exemplo, vamos ver se a mesma sequência terminada em Tatsu Médio, se ela vai dar certo também. Então, como vocês podem ver, se eu utilizo o Tatsu Médio, eu não vou ter mais a mesma vantagem. Então, eu vou precisar pensar em alguma coisa diferente. Os dois dashs não vão me deixar numa situação vantajosa igual o Tatsu Fraco me deixava. E como vocês podem ver aqui nesse exemplo, mesmo que eu faça apenas um dash, eu ainda tenho o trade com o golpe do Ken. Então, pra mim, isso é desvantajoso, porque eu tô tentando fazer o meu médio. Mas, e se eu fizer um golpe fraco? Vou dar um dash só e um golpe fraco, e aí vocês podem ver que eu consigo o counter hit novamente. Então, esse tipo de situação é extremamente importante que a gente pratique no modo treino, porque, dessa forma, quando a gente tiver esse tipo de vantagem numa partida, e a gente vai ter esse tipo de situação com frequência, a gente vai estar preparado pra responder da maneira correta. E, especificamente, pra esse tipo de exercício, a gente tem que brincar também com as opções de wake-up do oponente. Então, por exemplo, no Street Fighter, a gente tem três opções de wake-up diferentes. A gente tem o levantamento lento, o levantamento rápido e o levantamento pra trás. E, conforme vocês forem testando, vocês vão perceber que, dependendo se o personagem levanta rápido ou se ele rola pra trás, isso altera no tipo de vantagem que a gente tem. Então, a gente vai precisar explorar coisas diferentes pra como pegar o personagem em determinada situação. Então, eu recomendo que vocês façam isso, coloquem um personagem que tem um 3 frames ou um golpe rápido, e pratiquem as opções no wake-up, façam os testes com quais sequências de vocês, e depois de quais situações vocês podem pressionar com segurança e mantendo a vantagem. Isso, com certeza, vai fazer uma diferença enorme no jogo de vocês. E, pra vocês testarem isso, é só vir aqui no modo treino, aqui na opção de levantar, a gente vai alterar aqui entre lentamente, entre rapidamente e salto pra trás. E, conforme vocês forem se acostumando com o que seu personagem pode fazer em resposta a cada tipo de levantamento do oponente, aí sim vocês vão vir aqui e utilizar a opção de levantar de forma aleatória, porque daí vocês vão responder de acordo com o que o personagem tá fazendo. E isso é extremamente importante, vai deixar o jogo de vocês muito mais afiado, principalmente quando vocês começarem a praticarem isso em partidas de verdade. E, por fim, a última dica que eu tenho pra dar pra vocês é que, na verdade, o training mode serve pra praticar footsies. Na verdade, se vocês já assistiram alguns vídeos que eu fiz na série de manual de footsies, eu já expliquei algumas das formas de utilizar o modo treino pra fazer isso, mas é importante a gente saber que tem muita coisa de jogo neutro que dá pra praticar no modo treino. Por exemplo, eu posso configurar o Ken pra pular na minha direção e praticar meus anti-aéreos, eu posso, por exemplo, configurar pra que ele aperte um botão e eu pratique um If Punish, ou eu posso praticar que ele fique fazendo coisas aleatórias no jogo neutro como um jogador mesmo se comportaria, e aí eu tento conseguir aberturas a partir disso. Então, por exemplo, vamos testar aqui uma maneira de praticar um If Punish em um golpe bem simples. Eu vou configurar aqui o Ken pra pular e depois fazer esse golpe aqui. É um golpe bem simples, é fácil de punir porque ele é bem lento e depois que ele fizer isso, eu venho aqui, ativo a reprodução e aí eu vou tentar fazer o If Punish. Ele vai pular aqui na minha frente e assim que eu vejo o golpe, eu pratico o If Punish. Isso aqui, na verdade, é uma coisa bem iniciante, mas pra você que não tá acostumado a fazer o If Punish, é uma maneira bem legal de começar e conforme vocês forem se acostumando a punir esses tipos de golpes mais fracos e mais previsíveis, vocês vão poder configurar o personagem do oponente pra fazer algumas coisas mais difíceis, mais aleatórias, e daí vocês tentarem punir e conseguir aberturas de acordo com o que ele tá fazendo. Se você tá interessado em uma forma mais aprofundada de praticar footsies no Training Mode, aí eu recomendo que você assista a série que eu tô fazendo que chama Manual de Footsies e eu tô deixando o link pra você aqui no card. E apesar de eu ter utilizado Street Fighter V pra maior parte desse tutorial, é importante que você saiba que qualquer jogo de luta que você esteja jogando, ele vai ter algumas opções interessantes no modo treino, a não ser que seja um jogo muito antigo. Mas eu fiz até um teste aqui com The King of Fighters 3 e eu vi que tem algumas opções legais. Outros jogos também, como Dragon Ball FighterZ, enfim, qualquer jogo de luta que você esteja interessado em jogar, eu recomendo fortemente que você explore as opções de treino que esse jogo oferece. Aqui no Killian Instinct, por exemplo, que é o jogo que eu vou encerrar esse vídeo, vou mostrar aqui pra vocês que a gente tem até a opção de mostrar hitboxes e hurtboxes no jogo. Isso aqui é bem legal. É claro que esse tipo de ferramenta é uma coisa mais avançada, mas é importante que se você gosta de um jogo e quer melhorar nesse jogo, que você explore as opções de treino que esse jogo oferece. E galera, é basicamente isso que eu tinha pra mostrar pra vocês nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma dica que eu não dei aqui pra vocês e vocês querem compartilhar, não esquece de contar pra gente nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.